Saudações família Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu sempre falei pra vocês do canal ESPN. Vou deixando uns créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Vascão. É, pessoal, Cícero Melo nos atualiza aí de todas as informações e notícias aí do Vasco. Bora acompanhar esse videozinho aqui, pessoal, até o final que está top, mas antes se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Agora, bora pro vídeo, pessoal. Especialmente o torcedor Cruz Maltina, dia de festa aqui em São Januário. Como você disse, um público muito pequeno, um dos menores dos últimos jogos do Vasco. Acho que desde o ano passado não tinha um público tão pequeno. 5.036 torcedores presentes. Isso se explica por vários motivos. Primeiro que a crise de resultados era muito grande. A crise também do clube, né, com a saída da SAF e do Vasco, a 777. E, principalmente, porque as organizadas do Vasco não vieram ao estádio, ficaram do lado de fora. E pediram, não proibiram, nem impediram, mas pediram aos torcedores avulsos que não viessem ao jogo. Por isso, esse público tão pequeno, além de um jogo sábado, 21 horas e 30 minutos, é sempre muito complicado. Mas quem veio não se arrependeu. Começou de uma forma que tudo caminhava pra mais uma derrota feia do Vasco. Logo aos 10 minutos, o São Paulo abriu o placar numa cabeçada no ângulo do André Silva. Só que o Vasco, depois daí, começou a jogar, mereceu a vitória, virou pra 2x1 no primeiro tempo, e acabou com essa goleada de 4x1, com dois destaques, dois garotos, né. O Estrela, 19 anos, garoto da base, foi o primeiro jogo no time profissional como titular. Ele já tinha jogado dois jogos no Campeonato Carioca, mas vindo do banco de reservas. Como titular, foi o primeiro jogo e fez um golaço, né. E o outro, o garoto Leandrinho. Esse já fez algumas partidas no profissional, inclusive, não foi o primeiro gol que ele fez. Foi o segundo gol dele no time de profissionais também. É um jogador muito promissor, que passou aí por problemas de lesões. A torcida do Vasco está comemorando, até agora, uma goleada que há muito tempo o Vasco não tinha nessa expressão contra um time da categoria e do nome que tem o São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o Vasco vinha de 4 jogos sem vencer. O Vasco tinha 4 jogos, 3 derrotas e um empate, justamente, a campanha do técnico, que foi mandado embora com um mês de clube, o Álvaro Pacheco, português, o Boina, que saiu sem conquistar uma vitória e um dos recordistas de tempo de permanecer no clube. 30 dias, né. Ele saiu e aí entrou o interino, o Rafael Paiva, que conhece bem esse elenco do Vasco, principalmente os garotos, e consegue esta vitória muito importante, histórica do Vasco, né. O Vasco saindo aí, como você já registrou, o Vasco saindo dos E4, da 17ª para a 15ª colocação. Lembrando que a última vitória do Vasco tinha sido na sexta rodada, dia 12 de maio, aqui mesmo em São Januário. O Vasco tinha vencido o Vitória por 2x1. O São Paulo não vence agora 4 jogos, de uma invencibilidade de 12 jogos sem perder com o seu treinador, agora tem 4 jogos sem ganhar. Duas derrotas, dois empates, a última vitória foi na sétima rodada, dia 2 de junho, no Morumbis, São Paulo 2, Cruzeiro 0. Os times voltam a jogar, como você registrou, 12ª rodada. Quarta-feira, 21h30, na Fonte Nova, em Salvador, tem um jogo muito difícil para o Vasco contra o Bahia. E na quinta-feira, às 8h da noite, no Morumbis, São Paulo recebe o Criciúma. Quanto ao novo técnico do Vasco, Ramon Dias é o nome que está sendo cogitado, é o único nome, o primeiro e único nome na lista do presidente Pedrinho. Conversas estão acontecendo porque tinha virado um problema jurídico. Ele disse que foi mandado embora do Vasco, o Vasco disse que foi ele, a SAF dizia que foi ele que se demitiu. Então, esse primeiro problema tem que ser contornado. Se for contornado esse problema, ele tem grandes chances de voltar a assumir o Vasco da gama. Em relação à zona mista que nós estamos aqui, é bem possível, não é certo, mas é bem possível que não tenhamos zona mista. E por quê? Mesmo com uma vitória de 4x1 do Vasco. Os jogadores se fecharam com o técnico interino, o Rafael Paiva, não deram entrevista para a imprensa, que tem os direitos de cobrir o jogo, de fazer as entrevistas, no final do jogo. Então, é possível que também não venham à zona mista. A gente está por aqui, se vier alguém falar, nós vamos registrar. E vamos ter também a entrevista coletiva dos dois treinadores, o Rafael Paiva, o interino do Vasco da Gama. É esse o clima de muita festa, pena que só pouco mais de 5 mil cruzmaltinos estavam aqui em São Januário. Muita gente deve estar arrependida de não ter vindo hoje aqui ao estádio do Vasco da Gama. Edu? Ah, muita gente, pode ter certeza. Ô, Cícero, qualquer novidade, se algum jogador do Vasco falar, algum jogador do São Paulo na saída, prioridade é sua. Ficou muito bem com o uniforme novo da ESPN, viu, Cícero? O vinho lhe caiu muito bem, meu companheiro. Você que admira bons vinhos? Para todos nós, né, Edu? Muito bonita essa camisa Apollo. Além de tudo, fresquinha nesse calor aqui do Rio de Janeiro. Foi uma tacada nota mil da TV. Ah, nossa equipe de figurino é fera. Obrigado, Cícero. Então, até qualquer momento, já falamos com você novamente. Pois já. Obrigado, amigo. É isso aí, Zupac. Que como é o futebol, né? Que coisa impressionante que é o futebol. Como a situação muda rapidamente. Agora, só para a gente não deixar passar, me parece uma falta de inteligência no momento que você conseguiu uma goleada espetacular. A gente até estava falando aqui, será que o Vasco afasta de vez a crise com essa goleada para cima do bom time do São Paulo? Eu acho que era hora de capitalizar, de vir a público, de recuperar confiança. Não da entrevista me parece pouco inteligente. Não, assim, a sua linha de raciocínio, ela faz sentido, né? Então, se os jogadores do Vasco optassem por falar, seria importante, como você mesmo falou, para capitalizar nesse momento e para tentar transformar essa goleada em algo cada vez mais proveitoso para o Vasco, por diferentes motivos. Mas é preciso respeitar, né? De alguma forma... Mas você entende? O que eles ganham com isso? Eu acho que é um elenco fragilizado. Acho que é um momento muito complicado que o Vasco vive como um todo. E eu imagino que eles entendam que quanto menos eles falarem, menos eles se expõem. É, mas é falar para a torcida, né? Eu entendo. Só que eu respeito. Preferia que falassem. Sempre prefiro que falassem. No intervalo, eu entendo. No intervalo, eu acho que era um momento que tinha acabado de conseguir a virada com o Estrela. E ali precisava até blindar o garoto, que chorou muito, né? Uma imagem muito bonita do Estrela, chorando, emocionada. E depois a transmissão pegou com a estátua do Romário atrás. No fundo, é. Mas realmente eu não entendo mais respeito. Eu prefiro que falem, mas respeito. É um direito deles, né? Claro, é o direito de cada um falar ou não falar. Mas eu acho que poderia alavancar uma recuperação. Eu acho que ajudaria mais do que atrapalharia. E normalmente a gente vê protestos assim em relação a alguma coisa. Eu não entendo a quê. Imagino que eles entendam que é o momento de falar menos e trabalhar mais, esse jargão do futebol. E acho que isso tem que ser respeitado, embora eu também prefiro que falem. Assim como eu achei bem curioso o protesto da torcida, inusitado, né? Porque dentro desse momento, desses anos todos tão caóticos que o Vasco vive, seja pré-SAF, seja durante a sua SAF e agora com o poder de novo na mão do clube associativo, tem algo que o Vasco nunca deixou de ter foi a sua torcida ao seu lado, né? O Vasco deixou de ter títulos, o Vasco deixou de ter prestígio, o Vasco deixou de ter grandes times. O Vasco deixou de ter, por muitos anos, vaga na primeira divisão. Mas o Vasco nunca deixou de ter uma torcida muito presente, que em vários momentos, inclusive na volta do Vasco, na última volta do Vasco, a primeira divisão, foi ela a torcida principal responsável. Mais até do que o grupo de jogadores, comissão técnica, o grupo diretivo. E, de novo, é evidente que é muito melhor para o Vasco ter o seu torcedor na arquibancada. É evidente que ao tomar essa posição de organizada, das organizadas e convencendo alguns dos torcedores comuns, ao tomar essa posição de esvaziar São Januário, eles prejudicam mais do que ajudam o time no jogo de hoje, né? Mas eu entendo o que esse protesto quer dizer. É um protesto de uma torcida cansada. O vascaíno, que se sentiu hoje no direito, no dever de não comparecer a São Januário, é um torcedor que está exausto de ter que carregar o time nas costas, dentro de uma zona tão grande, zona administrativa, consequentemente financeira, consequentemente esportiva, de direção técnica, um grande caos e mais um ano do Vasco lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, é claro que é melhor ver o Vasco caindo na arquibancada. É claro que o Vasco precisa do seu torcedor para sair de uma situação tão preocupante. Mas eu entendi esse protesto como nós não aguentamos mais sermos a única coisa estável dentro do Vasco da Gama. Espero que isso acabe. Mas acho que o recado dado hoje é um recado, é uma marcada de posição importante para um torcedor tão presente e que vem carregando o clube nas costas há tanto tempo. É, então é isso, né, torcida? Eu vim trazer para vocês mais uma notícia. Vasco avança para o retorno de Ramon Dias e terá aí reunião nas próximas horas. É, pessoal, após demitir Álvaro Pacheco por quatro partidas, o Vasco já está de olho no provável substituto. De acordo com o jornalista Germán Garcia Grova, o Cruz Maltino avançou pelo retorno de Ramon Dias. O treinador e seu filho Emiliano Dias está no Brasil e terão uma reunião nas próximas horas para alinhar aí um possível retorno. O argentino foi demitido há 55 dias. Ainda assim, a dupla deseja voltar e se seguir aí com o Cruz Maltino e gostaria de ter e sequer gostaria de ter saído do primeiro momento, segundo dito para pessoas próximas. O presidente do Vasco, Pedrinho, tem preferência aí por Ramon pelo conhecimento do elenco, que o treinador ficou à frente aí do Cruz Maltino durante um ano passado. O argentino foi desligado do cargo depois da goleada sofrida para o Criciúma no dia 27 de abril pela quarta rodada do Brasileirão. Um dos pontos que podem passar aí como positivo para o retorno de Ramon Dias é a saída do CIOI Lúcio Barbosa. Os dois não tinham uma boa relação por impasses, principalmente na busca de reforços. então é isso o Vasco já está quase anunciando a volta de Ramon Dias para o seu mando e é isso que nós precisamos um técnico experiente um técnico que já conhece o elenco porque o elenco é isso aí mas eu gostaria de ver o Paiva mais um mais umas rodadas pelo Campeonato Brasileiro para ver o que ele vai fazer com o time. Então é isso pessoal que eu queria trazer para vocês se chegou até aqui deixe o seu comentário se ainda não deixou o seu like deixe o seu like que nos ajuda muito na plataforma fique com Deus se você ainda não é inscrito no canal que se inscreva no canal dê essa moralzinha para a gente se inscrever no canal acione aquelas notificações suas porque assim que a gente postar algum conteúdo você já fica por dentro de tudo que acontece com o Vasco agora sim fique com Deus tenha um excelente domingo e até a próxima notícia valeu e até a próxima notícia